Estamos na cidade da Limeira com mais um sábado aqui com uma reportagem de vídeo para o YouTube Eu sou legendário da Rádio Turbinada do Amor Pois é, a gruta aqui muito bacana, muito chique na cidade É o centro focal da cidade, onde o pessoal vem de fora Vem aqui visitar essa gruta muito bem famosa no centro de Limeira, São Paulo, Brasil Limeira, São Paulo, Brasil, com a gruta na Praça Toledo Barros Praça Toledo Barros Atrás dessa gruta também tem o Cine Vitória, o Cine Vitória é muito bacana, chique O pessoal ali é naquela área, tem uns bancos para sentar, que é o sábado Fazer uma cortição com as namoradas, a família senta ali e vai tomar uma Coca-Cola, uma Guaraná Divertindo aí nos dias de sábado, na cidade de Limeira Por ali nós vamos ver também a gruta A gruta ali é o Coreto, onde que a banda toca aos domingos E estamos aí com a reivindicação com o vereador aí, Jorge Freita Para ver se ele consegue tirar essas placas aqui de preços de lanche Aqui do centro da gruta da cidade de Limeira É o nosso vereador aqui, Jorge Freita A gente fazendo a reivindicação também Para voltar ao carnaval de rua Limeira, São Paulo, Brasil, são legendados da Rádio Turbinado do Amor Mais um vídeo para o Youtube Nós encontramos por lá